E aí Pula, pula, pula Eu vou Gente, ela literalmente foi Ela nem encontrou Ela foi pro encontro direto? Ela saiu pra janela Ela pulou a janela pra ir no encontro? Cadê ela? Gente, ela sumiu Fala, Velicinhos Boa noite, Gabriel Escrever Boa noite Vamos começar mais um vídeo Começando mais um vídeo, hoje tem muito vídeo pra gravar hoje à noite. Nossa, a gente tá começando aqui. A gente tirou o dia hoje de gravação pra gravar o vídeo da galera, e hoje à noite fazia, tipo, meio que uma noite de gravação. É isso. Então, vamos fazer a abertura? Vambora, vamos explicar. 1, 2, 3 e... Fala galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Vinícius do Escribem, sempre vindo ao canal dos irmãos do Escribem. Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer meio que um vlog, é um vlog? É, um tour aqui pela casa. Fala aí. Tamo gravando um vídeo aqui de vlog, fala aí. A Sofia vai sair hoje. Hã? Agora? Agora à noite? De noite? Como assim? Não sei, gente. Tava olhando e eu escutei ela falando alguma coisa de sair. No parquinho? Aí falou... Provavelmente. Mas será que é pra outro lugar? Porque tipo, tá de noite, cara. Como é que ela vai sair agora? Ela deve ficar no condomínio, né? Provavelmente. Então... Ela tá onde agora? Ela tava lá em cima no quarto. Então mano, vamos abortar esse vídeo aí do... É. Da gravação de noite. E vamos focar em... Saber que encontro é esse, pra onde ela vai. Eu acho que a gente pode até fazer uma trollagem com ela. O que você acha da gente fazer uma trollagem com ela? De meio que trancar ela no quarto e falar que ela não vai nesse encontro? Nossa! Ela vai ficar muito bolada. Primeiro eu acho que a gente pode começar ajudando ela. Sim. Aí a gente tem que falar... Mariana, você vai ter um encontro com o crush, não sei o quê, papá. Você vai se arrumar, vai se maquiar. O que ela vai fazer? A gente ajuda ela. Sabe? Dando palpite de roupa ou... Ajudando ela a se maquiar e tudo mais. Tá. Ela tá onde agora? Lá no quarto. Tá no quarto? Nela? Ela tá lá em cima. Então tá. Eu acho que ela tá no quarto. Então mano, vamos ver. Eu acho que ela deve estar, sabe? Tocando de roupa, se arrumando. Como é que tá? É isso. Vamos ver que a gente vai e tenta ajudar ela. Ajudar e depois fazer trollagem. A gente vai trollagem. Trancar ela. Nossa, ela vai ficar bolada. A gente tem que fazer... Vim pra esse quarto aqui debaixo que tem tranca. Sim. Ah, já sei. Vou chamar ela. Já sei, já sei, já sei. Bota as maquiagens dela. Aqui embaixo. Embaixo. Aí quando ela estivesse maquiando a gente trancar ela. Ele ainda voltou pra trancar a janela lá de fora? Verdade, verdade. Caramba. Eu só sei se a janela tá com tranca. Eu acho que a janela lá de fora não tem tranca. Essa aqui não tem. Mas eu não comparto. Só que tipo assim, vamos fazer de tudo pra lá. É, acho que ela não vai nem lembrar. É, qualquer coisa a gente bota a cortina na frente. É. Isso, boa. Fechou então. Vamos atrás dela e vamos começar esse vídeo. Bora, bora, bora. Ó, vamos ir na Bruna ver o que ela consegue ajudar. Bruna, cheguei. Bruna, bruna, bruna. Seguinte, olha. Nós chegamos gravando... A Mari acabou de falar que a Sofia vai ter um encontro hoje. Hum. Com o Crush. Eita. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda pra se maquiar. Porque hoje vai ser um vídeo de ajuda mais trollagem. Entendeu? Sandinha, gente. Ela tá tão nervosa pra encontrar com o Crush e vocês aí brincando com a menina. Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar ela a se maquiar. Tá ligado? Ver uma roupa maneira pra ela e tal. E depois a gente vai trancar ela no quarto. Ah, não. Eu não vou deixar vocês fazerem isso. A gente vai trancar ela no quarto como se a gente não deixasse ela ir pro encontro. Entendeu? E... É isso. É isso. Vou ter que ser cúmplice disso, é isso? Vai ser cúmplice disso. Ai, meu coração. Mas eu acho que ela tá gravando TikTok com a Pri. Tá lá no quarto. Chega pra ela e fala assim... Hum, Sofia, fiquei sabendo e tal. Vou te ajudar a se maquiar pra você ficar linda pro seu encontro. É isso, é isso. E aí eu fico no quarto com ela? É, pode se maquiar. É, pode se maquiar. Vamos te maquiar ela. Não, não. Vou ter que ir lá pegar um negócio. Beber uma água, sei lá. Deixa ela. Deixa a maquiar pra ela. Já volto, pera aí. Que a boca é demais. Exato, exato. Que a gente vai trancar ela. Deixa a história rolar, cara. Gente, ela deve tá tão nervosa. Se a gente fazer um do início com a menina, eu ia matar. Vai dar muito bom, vai dar muito engraçado. Vai dar bom, vai dar bom. Então vamos lá, vamos lá. Pra que esses irmãos? Pra que inimigos você tem esses irmãos? Ah, é Bruna. Pega a maquiagem. A gente tem a maquiagem. Cadê? 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 Vai levar aí? Não, deixa a Bruna levar. E vamos lá chamar ela. Vamos lá. 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 A gente chega e fala assim, ah, fala que você vai ter um conto. A gente descobri que você vai ter um conto hoje e tal. E depois você sai. Isso. Não, você vai ajudar a ela se maquiar. Isso, vai, vai. Fala, Fala. Tem gente que tá com um crush aí. Que crush. Vai ter encontro hoje. Vai ter encontro hoje. Vai ter encontro hoje? É isso mesmo? Que encontro. Vou te ajudar a se preparar, ficar bem gata. Vamos lá. A Mari já entregou já. A Mari já entregou que a Sofia vai ter um encontro hoje. Mas... E... A Bruna vai te ajudar a você... Vou até te ajudar a se maquiar. Ah, você vai ter um encontro. Quem contou para a Mari? Quem contou para a Mari? Quem contou para a Mari? Eu, desculpa. A Mari descobriu. A Mari é que falou. A Sofia me conta. A Mari acha que a gente vai... Relaxa que a gente vai te ajudar no corpo boa. Tá nervosa, Sofia? Sei lá. É seu primeiro encontro ou não? É? Vocês deixaram isso? Vocês deixaram? Eu? Eu não deixei nada. Eu não deixei não. Vamos ver. Eu tenho te maquiar. Tá feliz, tá feliz? Tô. Quero ver maquiando aí. Ela é bonita. Eu tenho te ver. Eu tenho te ver. Eu tenho te ver lá para se maquiar. Senão ela não vai conseguir pegar. Vem cá. Vem cá, gatinha. Não tô me acreditando. Eu tô filmando tudo para o encontro, hein? Não tô acreditando que ela vai ter um encontro. Que vídeo é esse, Gabriel? É filmando o seu primeiro encontro. Tem que ter tudo registrado. Não é? Vai, vamos lá. Vamos passar corretivo. Chega mais para cá. Vem para cá. Vamos ver. Você vai deixar a cara de palhaça. Não precisa. Não precisa. Não precisa fazer nada. Se for para isso. Ai, ai. Vou levar os orinhos. E aí? Tá ficando legal, Bruna? Tá. Vai ficar bem quietinho. Muito quietinho. Já acabou de começar. E aí? Você não precisa de maquiagem, né? Não precisa. Que olheira tem? Não precisa. Nem que olheira, gata, tem. Ou nada. Olha. Caraca, de qualquer forma. O que é isso? Tá se maquiando aqui. Cadê? Boa. Vai fazer uma maquiagem natural? Chamativa? Não. Vai fazer uma maquiagem natural. Para ele gostar dela com a beleza natural. Bruna, eu acho que o Vinicius estava te chamando lá fora. Tá? Vai fazer alguma coisa. Então vamos lá. Espera aí, Sophie. Já vamos. Fica aí, olhando a maquiagem e tal. Que estão te chamando lá. Vai ajeitando aqui. Vai ajeitando aí. Vou mover para o Vinicius. Pode pegar, tá? Aham. Aí já volta. Trancamos, trancamos. Boa. A janela está trancada. Está trancada. Está trancada. Eu deixei uma câmera lá dentro. Vamos ver como é que vai ser a reação dela. Vamos na sorte. Vamos na sorte. Ela nem vai. Ela nem vai. Ela nem vai. Já era, já era. Qual é o pincel desse pó, velho? Não segue. Gente! Não é possível. Já está. Já ajuda. VINICIUS! Gabriel! Gente, eu estou roca. Que ódio! Ô, ô, Sofia! A porta não está vindo! A porta não está vindo! A porta quebrou! A porta quebrou! Calma, Sofia! A porta quebrou! A gente vai resolver aqui. Chama alguém, gente! É sério! Não vou chamar! A porta não está vindo! uns 10 minutinhos no máximo. É, de boa. Essa aqui é a calma. Tá louco. O que eu faço, gente? Me ajuda. Que saco, mano. Eu não tô escutando mais nada dela aí dentro. Não tá? Não. Ela saiu. Só uma batidinha. O que? Ela vai matar um pouco. Ela deve ter boba. Será? Abre aí. Ô, Sofia! 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 Caralho! Sofia, vai lá. Ô, ô, vem aqui. Não, pula, pula, pula. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Rápido, Pietro. Vamos atrás dela. Fora. Vai, vai, vai. Corre, corre. Corre, corre. Sofia! Corre, 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 Corre. Gente, ela literalmente foi. Ela nem colocou. Cadê ela? Ela foi pro encontro direto? Ela saiu pela janela. Ela pulou a janela, foi no encontro? Cadê ela? Gente, ela sumiu. Eita. Academia. ジ. Eita. ijo seat. Obrigado.